E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é Serra do Tianguá Bora E aí Não pode trocar demais também não Não rapaz só naquele descanso O certo não é trocar não Não tem que trocar até a outra Não mas é que tá Ele tem que botar no manual se ele botar no Se ele botar no P de potência E E ele trocar A marcha de todo jeito ele perde Ele tem que deixar no manual O certo seria deixar no manual Subir aqui numa quinta provavelmente Uma quarta que é 12 Ele marca 12 no painel né Então se ele subir numa quarta é uma segunda reduzida No exemplo Uma segunda reduzida Uma Uma quarta Uma terceira reduzida Ele vai porque a última carreta quando ele faz essa curva ali ó Ele pesa demais Então ele corre o risco de ela querer engolir o caroço Mesmo se é num Um quinhões e quarenta Às vezes o fio tá sujo Qualquer coisinha Impede ele Aí O fuscão O bob Você vê o tanto que sobe Aí você tá vendo o tanto que desce né Porque tá vendo subir então é o tanto que desce né É É Olha ó Deixa o jeito Olha A filinha A única diferença que tem da Serra do Tianguá é que Você já desce freando As outras você desce embalado Freia embala Freia não Aqui não Ou você desce logo segurando Ou você Já se acaba logo bem ligeirinho Mais ou menos assim É É Que hoje É Esse esfreia ajuda demais né O véber O retardo Ajuda muito Lá já parou Porque as vezes esquenta o caminhão aqui ó Subindo Ele aquece o motor Ele tem que tá encostando em algum canto aí Senão Se atrapalha Mas você viu ali pai No caso do 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 Tianguá A evolução que tá o Tianguá ali Você viu Você notou ali Viaduto É Viaduto suspenso Pra passar os caminhões Como se fosse um anel viário né Como se fosse um Corre né Corre né Eu tô olhando Mas essa aqui é uma mina De ouro Isso aqui Tá certo? No caso do Tianguá você fala É o Tianguá Isso agora é uma mina Isso aqui de ouro Isso aqui Entendeu? E o pessoal é trabalhador O pessoal que mora aqui ó No Tianguá né O Tianguá O pessoal é trabalhador demais Pois é Aí vem aquela coisa Porque você viu Antigamente não existia essas obras né pai Aqui Não Vamos supor Então quem tá hoje aí Quem mora aí hoje aí Vamos supor hoje aqui No Ceará no caso Aqui no Tianguá Ou aqui Quem mora em Sobral Às vezes podia também ter uma oportunidade ali No Tianguá né É Você acha que o cara conseguiria O cara Olha outro acidente aqui O cara conseguiria Ele tá puxando um caminhão lá debaixo É É Isso aí é assim Isso aqui é normal Aí É Então assim O cara não precisa mais ir pra São Paulo Pra Belo Horizonte Porque dependendo as portas aqui Tá mais abertas do que o cara arriscar Só que se O filho Ele quer se formar E a vez É obrigado até ele sair daqui né Ah tá No caso pra estudar É Aí quando ele estuda Dependendo do que ele vai estudar Pois é Mas isso também mudou no Nordeste Essa questão de De faculdade Mudou muito Mudou muito Isso aí melhorou em algumas Não é Antigamente aqui Onde eu fui jogado aqui No Nordeste aqui Lá no sertão do Ceará Então é o seguinte Aquele pessoal ali Não tinha ninguém Só o filho de rico O Equimar Que era filho de rico né Que ia estudar em Sobral Mas aquele pobre coitado lá Tinha que morrer na pedra Não tinha esse negócio aí de lado Pra estudar na cidade lá em Sobral não É né Fim de pobre não Ele tinha que ser ali mesmo É porque na verdade Ele tinha que usar os seis Pra trabalhar né Então É mas não tinha Que hoje não Hoje nunca existe né Hoje Eu trabalhei na fazenda do Mamão lá Eu passei 5 anos lá Quando eu vim calçar Quando eu vim calçar o sapato Eu tinha Dezenove anos de idade É tua ideia Olha o negócio desse Hummm É Pro outro negócio E o pessoal não dá Não te dá Entendeu Ele não te dá É Fazia queijo aí Nós morava lá Fazia queijo lá de 10 quilos 12 quilos E não tinha coragem não Cadastro Entendeu E aí Hoje Hoje essa parte Deu uma mudança Deu uma mudança Porque não tem mais também As pessoas que trabalham dessa forma né Não É porque antigamente A pessoa ela não se revoltava Hoje o pessoal é revoltado É Por tudo né Você não pode mais falar nada com ninguém Pode não Então é o seguinte Lá quem mandava a lei dele Que é ele que mandava a lei lá Não é negócio de justiça não A lei aqui é minha Acabou Acabou né Acabou 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 É hoje Hoje é diferente né É bem diferente né Você vê que aqui no sertão Essas crianças com atitude E aí já tem o ônibus Conventar o ônibus Pra levar pra estudar em Sobral Trazer pra casa de novo né E assim pronto Quer dizer Revoluiu né As coisas né Então é isso aí Deu uma evoluída Revoluiu pra melhor né Então é esse ponto Então quer dizer que hoje Hoje Provavelmente muitos estados Igual Pernambuco A Piraca O Alagoas O Sergipe A questão ali do Nós estamos falando do Ceará Então assim Porque a gente vê muitas fábricas A gente vê muita Igual na Bahia Tem muitos locais Locais aí na Bahia Que é bem rico Em produção de fruta De frutos né E grão Então você vê Isso não se via antigamente Então se você for analisar Nos tempos de hoje Nos anos de 2000 Pra cá Hoje nós estamos em 2022 Digamos assim que As pessoas tem uma saída Só que A pessoa mudando A situação Olha como as coisas mudaram Pra melhor Porque antigamente O pessoal só plantava Uma vez por ano Ah Tá Uma vez por ano Aham Então hoje não Isso planta é quatro vezes por ano Porque É irrigação né Irrigação né E antigamente Era só chuva Que o Deus mandava Tá Era só uma vez por ano E acabou Uma vez por ano E acabou Então quer dizer Que hoje A população cresceu demais Então eles plantam Tudo que você come Quase tudo Quase tudo Você planta Quatro Quatro vezes Por ano Aí Senão ele não consegue A demanda ele não consegue E se por acaso Não tivesse isso Como é que você ia comprar Talvez Você tinha jeito Para comprar gado É igual O transporte né pai O transporte também Mudou demais né É Você viu o transporte Naquele tempo É Igual você falou mesmo Tem que levar Gado para picos Pois é O meu irmão Subir nessa Essa serra aqui De pés Com fome Descalos Para levar gado lá Para pior ir Para poder comer lá Fazer até lá Entendeu? Você vê Hoje Hoje nem existe essa possibilidade Hoje Nem Se quisesse Não teria como fazer Mais hoje né Não tinha Por causa que Qualquer pessoa pode Ligar para a lei Que está acontecendo isso Isso E a lei vai lá E resolve É Quando Quando chega Na mão da justiça Que é difícil chegar É muito difícil Mas quando chega Ela resolve Se ela quiser É Entendeu? Então hoje Não tem esse negócio De escravidão Igual eu fui criado aqui Não Desiste Mas é assim No Goiás tem Minas Gerais tem Mas é mais difícil Quando descobre né Quando descobre Tem aí O cara lá Do 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 local dele lá Que botou aquela pessoa Para trabalhar Entendeu? Que ele tem que pagar É Na verdade É Acho que todos Na verdade Um espelho Que é o Nordeste Que foi aí Uma É Foi uma semente Plantada no Brasil inteiro Né? Na verdade assim né E saíram daqui Por falta de oportunidade De hoje Já muitos Não saem mais né Então assim É É Só que Talvez É um dos únicos Que tinham coragem De fazer isso né De tentar acreditar Alguma coisa Porque não tinha Uma segunda opção né É verdade Um cara igual eu por exemplo Fui pra lá Por quê? Porque lá Mas diz aqui Eu passava fome Mas lá em Brasileira Não tinha conseguia dizer Eu estou passando fome Porque lá Tinha a obra lá Por exemplo De pegar você para trabalhar Ela te obrigava Você ficar lá dentro Você tinha que dormir lá Ele não te dava o serviço Né? Então como Você dormia lá Ainda tinha a cantina Para você ir almoçar E jantar Mas era pago Não era de graça No seu trabalho Você pagava Entendeu? Aí dava aquele alívio Pelo menos naquele momento Pelo menos naquele momento Que eles queriam Aí eu mijava na rede Quando era de manhã Ele me jogava no chão E fazia eu beber a minha urina Todinha empurrando Na minha boca Na coelha Luizinho Ele me criou lá um tempo Fiquei lá até 15 anos Na mão dele Não tinha pôr outra Não tinha pôr outra Não tinha pôr ninho Ele ficava se ajoitar Aquilo Fazer eu beber aquela urina Todinha empurrar na coelha Na minha boca Só porque eu vim Já na rede Você imagina uma situação Dessa aí Eu tenho certeza Que Deus está ouvindo O que eu estou falando Entendeu? É bem complicado Um pouquinho É revoltante Muito Mas só que eu não fui Eu acho que Deus Eu sou muito diferenciado Para Deus Deus gosta muito da minha pessoa Ele me dá muito Responsabilidade Me dá muito respeito Para mim Dividir com os outros Com a família Então eu nunca Pensei de dizer É revoltante Porque aconteceu isso aí Comigo não Nunca botei isso na minha cabeça É não foi por isso Que o senhor saiu Tendo um álibi De ser Maldoso com as pessoas Não tenho nada Com nada Graças a Deus Não tenho Graças a Deus Deus não botou isso Em cima de mim não Para minha vida não Entendeu? Você vê Às vezes a pessoa É ruim Porque é ruim mesmo Por conta que Quando ele me bate Todos os meses Ele me dava duas 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 Quando ele me batia Ele mandava eu ficar pelado Do jeito que eu nasci Ele me batia com chicote E quando ele terminar de me bater A mulher dele Já estava vazia Cheia de sal Com água Para poder lavar O sangue Que estava saindo das minhas costas Cruzinho A BNB Sobe isso aí Pode procurar Para ela Já não sabe Pode procurar Para ela E ela sabe Eu e seu filho Não dou conta de ouvir É complicado Já sei o que conta Ela sabe Então assim Gente É É Um pouco da história Do Do Acho que de todos vocês aí Nordestinos Acho que a gente tem muito O que agradecer No Brasil inteiro Porque A gente É Assim como meu pai está contando essa história Olha eu sei que você que está do outro lado aí também Também tem essa revolta De algumas situações Algumas indignações Por ter passado uma semelhança Digamos assim E você venceu também Como meu pai também venceu Não só Venceu Eu falo não só financeiramente Mas assim Com orgulho de ser um Pai de família exemplar E um homem muito trabalhador Então acho que esse é o espírito Do vencedor né Pai Pai O nome da avó Da sua mãe Ah O nome da O nome São quantos irmãos pai Nossa mãe é Deixa eu ver É Sete Ah Acho que é Sete Também são É o Chico André Marinho Qual o nome do que o senhor não conhece? O que eu não conheço é o Francisco Francisco de que? Francisco Paulo de Alcântara Tem mais algum que o senhor não conhece? Tem Mas eu não sei É o que chama O apelido é o Ah É Mas Totó Não sei se é esse nome não É Totó naturalmente é o Tonho né O nome completo da sua mãe só lembra Isabel Rodrigues de Alcântara Isabel Rodrigues De Alcântara De Alcântara É E meu pai José Paulo de Alcântara O senhor deixou de ver ela há quantos anos pai? Eu só deixei de ver ela Quando eu vi ela a última vez que eu vi ela eu tinha 4 anos de idade e hoje eu tenho 74 Então tem 70 anos que eu não vejo ela Tá certo? 70 anos Não sabe se tá viva Não essa Não sabe nada Ninguém nunca teve notícia também Tá certo? Nunca Teve notícia Não teve notícia De 74 anos E quando o dia que ela saiu Eu com 4 anos de idade eu me levantei sozinho e procurei pra onde ela ia Ela falou que ia procurar uma moradia dessa moradia até onde? Tá vendo? Até onde? Nem notícia dela nem do meu irmão Que chama Francisco Paulo de Alcântara É o mais velho É bem danado de contar essa história Então tá, já calma que vai ter um plano, sai um pouco do protocolo Do protocolo Gente, então é assim Entenderam um pouco aí Faz um resumo aí Que vocês acharem aí Tá bom? Não é julgando ninguém Tá bom? Principalmente quem também teve o mesmo sentimento Mesma situação que o meu pai fez Que saiu daqui do Ceará Foi lá pra Brasília Outros foram pro Rio de Janeiro Outros foram pra São Paulo Então assim Não é É Como é que sendo? Criticando ninguém É a história do meu pai Contando com vocês Compartilhando aí Beleza? Bora aqui Chegando em Freixaria aqui Depois do Tianguá Bora aqui Bora É É É É É Que até a próxima Voltou e Voltou a segunda La sua É E Toca e Que Obrigado.